Chico Buarque traz a Portugal o novo espetáculo Caravanas, um dos maiores nomes da música popular brasileira, com seis datas nos Coliseus. 2 e 3 de junho, Coliseu do Porto. 7, 8, 9 e 10 de junho, Coliseu de Lisboa. Canções do novo álbum Caravanas e outras de diferentes décadas fazem dos Coliseus a embaixada de Chico Buarque em seis noites absolutamente imperdíveis. Binia Zafianda